Fala pessoal, Jota Games Produções apresenta Elvis com Caipira não se brinca. Vamos escutar agora o vinil do Elvis Presley com Caipira não se brinca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é esse lado que eu fiz. É o outro lado. Acho que é esse lado aí. Será que é? É o outro lado. É o outro lado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL